Creches, gente, acho que é essencial termos creches no ambiente de trabalho, né? Porque a mulher que vai estar amamentando, não tem como, principalmente uma metrópole, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, essas grandes cidades, você não mora do lado do trabalho, ninguém mora do lado do trabalho. Então, não tem como você ir para casa, amamentar um problema. Então, você tem que ter um suporte. Então, se a gente está falando de universidade pública, tem que ter um suporte de creche. Quer dizer, tem uma creche no UFRJ, mas é sorteio, é uma creche para todo mundo, não dá, você fica numa fila, tem que ter uma creche onde você se sinta segura, né? Então, acho que isso é importante, acho que isso que vai dar, é uma coisa essencial para dar segurança para a mulher, de estar no seu laboratório, estar dando aula, vai ministrando uma palestra, você saber que você está bem assistida. Então, acho que isso é uma tensão que muitas de nós passamos. Eu vejo que tem colegas minhas que realmente a produtividade baixou, porque elas ficaram tão inseguras de deixar o filho sozinho ou com alguém, que acabaram optando, e foi uma opção delas por... Quer dizer, não é... não imagino que vai ser o que vai acontecer comigo, mas não sei, né? Eu espero que não, ainda bem que eu acho que eu esperei também a maternidade por causa aqui da Bolsa de Produtividade do CNPq, que agora eu vou ter um ano extra, né? Isso também é tudo planejado, né? Na minha vida, né? Mas cientista tem que ser assim. E aí, em relação, só finalizando, quer dizer, em relação à questão do... do nosso ambiente fortemente católico, né? Que aí entra a questão da grande nossa companheira de sempre, que é a culpa católica, né? Que todo mundo aqui carrega, né? Principalmente as mulheres, né? Então, eu, que não sou católica, eu sou cheia de culpa católica, né? Então, aquela coisa... Ah, eu não dei atenção ao meu marido como eu devia, meus alunos estão ali esperando, eu não tive tempo. Então, quer dizer, quando tiver filho... Ah, eu também não estive com os meus filhos o tempo que eu devia ter, né? Ter estado, então, isso tudo é importante e é uma coisa que está dentro da gente. Então, acho que a mulher também tem que trabalhar um pouco a cabeça dela e tirar um pouco essa culpa, sabe? E levar um pouco a vida de uma forma mais, sei lá, mais leve, sem se cobrar tanto, né? Essa é a minha posição. Não sei se eu falei aqui tudo o que eu queria falar, mas a gente pode abrir para o debate. Vamos fazer um debate agora. Primeiro, eu queria só levantar três pontos aqui de todas as coisas que as nossas companheiras falaram. Uma é essa questão que a Irmaia levantou, né? Irmaia levantou, que é a questão da culpa, é a culpa judaico-cristã que nos persegue, né? Eu costumo chamar isso de síndrome de inadimplência. A gente está sempre inadimplente, a gente está sempre devendo alguma coisa. Ou a gente está sempre devendo. Ou é um artigo que a gente tinha que escrever e não conseguiu escrever a tempo e tem que pedir mais prazo. Ou é inadimplência no lar, as compras. É o Natal que chega e você começa a ouvir todo mundo falar que comprou presente e você não comprou sequer um alfinete. Eu entrei nessa hoje de manhã mesmo, que começou todo mundo a falar de Peru, de não sei o que. Eu falei, ah, mas eu vou fazer isso na semana passada, na semana que vem. Aí a pessoa falou, mas semana que vem já é o Natal. Aí eu falei, ah, quando? Eu falei, ah, quando? Terça-feira, quarta-feira. E um pouco essa síndrome de inadimplência, na verdade, a gente brinca, mas ela decorre, para mim, do principal desafio que nós temos aqui no mundo, que é como equilibrar as tarefas da produção e da reprodução do viver. Enquanto a gente não encontrar a chave para isso, enquanto a gente não colocar essa como uma questão central nas nossas discussões, a gente vai continuar discutindo carreira científica ou carreira médica, por quê? E porque se a gente não mudar o entorno social, vai ser difícil a gente mudar esse quadro de desigualdades que nós temos. Enquanto, eu costumo brincar, a Margareth já me ouviu falando isso milhares de vezes, enquanto se achar que a divisão sexual do trabalho se resolve na discussão, quem vai lavar a louça depois do jantar, estamos fritas. Nada vai mudar porque o problema é no atacado, não é no varejo. Nós temos que pensar na política social e não nas relações de gênero no ambiente privado, porque isso foi o nosso aprisionamento a vida inteira, e pensar nas relações de gênero no ambiente social, do ponto de vista de pensar políticas públicas, enfim. A outra coisa que eu queria, depois, estou colocando essas questões para depois as colegas na mesa reagirem. Quando se criou o programa de Mulher e Ciência, na Secretaria de Políticas para as Mulheres, havia uma preocupação, que é a mesma preocupação que eu tenho hoje na FOR, num outro campo, que é o campo racial, da justiça racial, que era criar uma situação que pudesse legitimar os estudos de gênero, ou os estudos feministas, ou estudos sobre relações entre homens e mulheres, enfim, é um leque amplo de possibilidades. Porque a gente percebia que os estudos, com este foco, eles eram vistos, na maior parte das vezes, muito mais como ativismo do que construção científica. Então, a ideia de ter o edital. E aí, eu quero trazer de volta essa questão da legitimação dessa discussão no ambiente acadêmico, como um desafio, não só para as mulheres acadêmicas, e, de novo, aqui se repete, temos um único homem aqui, agora temos três, mas, raramente eu falava para a plateia, quando eu estava na secretaria, falava para plateias com homens. E, sempre quando eu via mais que cinco, eu comemorava, oba, temos mais que cinco homens na plateia, porque se repete a lógica de que discutimos problemas de mulheres entre mulheres. e, na verdade, eu acho que é uma tarefa nossa, tarefa prioritária, é desconstruir essa ideia de que os problemas da desigualdade de gênero são problemas das mulheres. principalmente se nós olharmos sobre essa ótica das relações entre produção e reprodução do viver e como é que a gente passa a trabalhar com isso. Eu não estou com números aqui, mas são números que todos conhecem das PNADs e do censo recente, a queda de natalidade no Brasil é acentuada, a gente está ali chegando na faixa de apenas manutenção da população e eu queria colocar como uma pitada para a gente pensar esse desequilíbrio entre o fazer doméstico, o fazer a economia dos cuidados e as mulheres no mercado de trabalho, esse desequilíbrio tem a ver com essa queda da natalidade, essa curva, o retardamento da maternidade por muitas mulheres, só depois do pós-doutorado que eu vou poder ter filho. Então, lá pelos 35, 40, e aí tem que acelerar a carreira científica para poder um dia ser mãe. Então, queria deixar essas perguntas aqui, essas questões para as nossas colegas e eu queria propor o seguinte, vamos fazer uma rodada aqui, entre nós, levantando a mão, não tem ordem não, e depois vamos abrir direto para a plateia para a gente fazer o diálogo. Quem quer arriscar começar aí, vamos à segunda rodada, para poder abrir para a plateia. Muito rapidamente, eu acho que realmente a culpa judaico-cristã é a gente carregar, não tem nenhum que discutir. as questões de mudanças pessoais, que você colocou muito bem, quer dizer, a gente já tinha falado de manhã, há uma série de questões do papel do Estado, particularmente em relação a reivindicações dos movimentos feministas, que nunca foram atingidas e caíram de moda. Quer dizer, creche, por exemplo, já houve épocas que era uma luta de todos, uma das lutas centrais dos movimentos feministas, e até hoje não existem nas universidades, essa questão que ela relatou muito bem. Eu acho que essas são questões de Estado, evidentemente, cada uma de nós encontra as suas soluções pessoais, mas não se trata disso. Em relação ao programa Mulher e Ciência, eu acho que ele cumpriu exatamente, ele cumpre esse papel de legitimar os estudos de gênero, feminismo, mulheres, e a gente fazia questão de colocar todos os nomes em função das diversas concepções que existiam na área. A criação de programas específicos, discutíveis, mas na graduação e na pós-graduação na Bahia, por exemplo, de estudos de gênero, são avanços incontestados. Quer dizer, você tem realmente, falta ainda fazer uma avaliação mais contundente desse resultado desses programas, mas, de qualquer modo, eu acho que essa área está efetivamente, digamos, academicamente consolidada. E uma questão que eu sempre comento é assim, se não houvesse nenhum problema, se não houvesse nenhuma questão ideológica e tal, por que esses estudos de gênero criam dificuldades? Por que ela não é tratada como qualquer outra área de investigação, como qualquer outra sub-área? Porque, mesmo dentro das ciências sociais, de modo geral, das humanas, ela tem também um status inferior. Hoje a gente comentava dessa... Então, eu acho que foi um avanço enorme, mas, realmente, assim, cobriu um lado, consolidar os estudos de gênero. Mas o que a gente percebe na participação que eu tive nesses editais é que, por exemplo, todas as propostas que vinham com uma conotação mais de política científica ou que tratavam as questões de gênero e ciências naturais e exatas, como se essas não fossem humanas, porque, às vezes, como a gente está falando, as pessoas sempre dizem, as ciências são todas, as humanas, sim, mas, por exemplo, se há ciências humanas, as outras não são humanas, quer dizer, há um conjunto de ciências, mas há uma dificuldade efetiva. Então, eu acho que esse último edital, ele se voltou claramente para essa necessidade de dizer, olha, há que se fazer alguma ação em relação a trazer meninas, jovens, professores das escolas, professores das universidades, para que se preocupem com o tema. Quer dizer, não se trata só de inclusão do maior número de mulheres, mas se trata também, mesmo que seja esse o objetivo do edital, ao se colocar a questão, ele avança para alguém que nunca pensou nessa possibilidade começar a pensar. Então, eu acho que foi um... Acho que a secretaria está continuando uma proposta que foi da Nilce, do período da ministra, e que é um avanço fundamental. Eu vou adiantar só uma questão, depois a gente completa. O que a gente percebeu foi uma dispersão enorme do edital em função do valor. Quer dizer, era um valor pequeno, de 20 mil reais, e mais bolsas, mas não estava isso muito claro. E isso é o tipo do valor que não atrai pesquisadores de grandes grupos de pesquisa, particularmente em São Paulo, Rio e outras regiões. Então, não que não tenha sido importante, fundamental, eu acho que sim, mas eu acho que a gente tem que avançar nessas questões também, para que a gente tenha um impacto, de fato, na produção científica, tecnológica no país, introduzindo essas questões. Bom, acho que a Nilceia, na questão que ela tocou, eu acho que é no ponto central do nosso entendimento do que acontece com a relação das mulheres nesses vários espaços, seja na academia, seja no mercado de trabalho. E eu acho que essa questão que a Nilceia apresenta da divisão sexual do trabalho, para a gente entender essa estruturação que tem na sociedade brasileira, pensando que a divisão sexual do trabalho não é aquilo que acontece somente no mercado de trabalho, mas é aquilo que acontece nas nossas relações sociais cotidianas. E eu estava comentando com a Margareth de manhã, quando a professora Eliette trouxe a questão de que nós temos que discutir creche neste local. Então, eu falei, veja que coisa incrível. Eu, como ativista feminista, sou do tempo de que criamos um movimento social para a questão da creche, mas, enfim, é um tema, como a Margareth disse, que depois acabou se acomodando. E fico bastante feliz de que também ela trouxe essa questão de que nós temos que discutir na produção acadêmica, na universidade, esse lugar tão puro, tão venerável, para discutir uma questão que é a divisão do trabalho e a responsabilidade social que tem a política pública de responder pelos cuidados da criança. E essa questão da divisão sexual do trabalho, eu acho que a pesquisa recente, inclusive teve um seminário internacional promovido pelo IBGE e a Secretaria de Política para as Mulheres, sobre o uso do tempo. Ela mostra explicitamente do que acontece conosco. Nossa jornada de trabalho, pensando a jornada de trabalho, o trabalho remunerado e não remunerado, nós vamos acima de 48 horas, está certo, por semana. E, estando ou não no mercado de trabalho, é este, mesmo quando nós estamos no mercado de trabalho, não diminui essa jornada do tempo, a jornada dedicada ao trabalho de reprodução. E o dos homens é incrível, quer dizer, estejam eles desempregados ou empregados, a média é de nove a oito horas, está certo? Das mulheres, é de quase vinte e poucas horas por semana. Bom, então, essa acho que é uma questão extremamente importante. Na questão que a Nilceia traz, do desequilíbrio, hoje, de que a fecundidade, a natalidade foi, enquanto nós estávamos comentando na hora do almoço, a Europa demorou quase que um século, cem anos, para fazer a transição demográfica que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós estamos com um nível de, provavelmente, acho que é 1,8 filhos por mulher, quer dizer, nós estamos no equilíbrio de que não tem mais uma reposição, vamos entrar nessa fase. E eu acho que a tua pergunta, Nilceia, do que vem, eu acho que são várias coisas, entre elas, isso que nós estamos discutindo, está certo? A divisão sexual do trabalho, a tripla, quarta jornada de trabalho, que é uma fonte, enfim, que as mulheres dizem, chega, está certo? E essa consciência de que, e o desejo de participar nesses vários espaços. no dia 11 de outubro, foi o dia da juventude. E uma ONG fez uma pesquisa extremamente interessante com jovens, meninas de... Foi o dia das meninas, dia internacional das meninas. E o que as meninas diziam? A sobrecarga que elas têm com o cuidado da casa. Certo? Então, elas diziam, ah, meu irmão, isso foi uma pesquisa viva, meninas de 8 a 10 anos dizendo isso. Que reclamação que elas tinham era, o cuidado que elas têm que ter de lavar roupa, passar roupa, não sei o quê e tal, porque, enfim, essa menina provavelmente vai pensar, vai retardar bastante, provavelmente, a sua procriação e coisas desse tipo, porque hoje ela já reconhece a sua diferença. E, enfim, do programa, eu gostaria de discutir um pouquinho, acho que já falei demais, e, na outra volta, quando a gente abria, queria falar um pouquinho mais. Então, inevitavelmente, vou ter que falar um pouco da minha pesquisa no mestrado, porque foi onde eu tive contato, com as pesquisadoras na física, e eu acho que, graças ao anonimato, elas puderam falar e foi uma conversa muito interessante. Então, essa coisa da culpa, eu acho que a culpa não é só da mãe, mas é da mãe cientista, especialmente, porque isso, inevitavelmente, veio nas entrevistas e veio numa forma de emoção, assim, o que eu deixei de fazer, o que eu poderia ter feito, o que eu deixei de viver. E, também, de uma outra forma que me surpreendeu, não exatamente relacionada com a conversa, mas, assim, olha, meu filho é bem-sucedido, meu filho, uma necessidade de provar, assim, olha, eu não só sou cientista, minha vida profissional deu certo, mas eu também fui uma boa mãe. E aí, eu acho que também a gente ainda não falou sobre isso, eu acho que é importante falar, que não só a gente quer que as mulheres estejam socializadas para querer mais na vida pública e profissional, mas que os homens também queiram mais na vida do privado, entre aspas. Então, assim, eu acho que isso é muito difícil sem uma licença paternidade um pouco maior, que eu acho que a experiência suécia é bem interessante nesse sentido, porque, além das relações também de cuidado, que começa com as crianças, mas, depois, as mulheres também vão ser as principais cuidadoras dos seus pais, dos enfermos, da família. Então, se a gente não conseguir mudar essa lógica, é difícil, mesmo com algumas políticas, claro, com as políticas, sempre vai ajudar, mas a gente tem que, realmente, trazer os homens também para essa lógica do cuidado. E uma outra coisa que eu queria falar também da minha pesquisa que saiu, que a gente não tocou ainda aqui, é que eu peguei muitos, entrevistei muitas mulheres físicas casadas com físicos. E como o casamento aparece como um obstáculo no sentido de temos a mesma oportunidade, eu em tal lugar e você aqui, e agora? Qual que vai ser a escolha que vai prevalecer? Então, são coisas que, na sociedade, ainda, o que prevalece sempre são, no profissional, as escolhas dos homens. dos nossos desafios, eu gostaria muito de falar sobre isso, a Margarete tocou nesse assunto, que é, assim, uma falta de diálogo maior entre os estudos sociais da ciência com os estudos de gênero, que eu acho que isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que esse evento promoveu, mas a gente precisa de muito mais de eventos desse tipo, entre as cientistas das ciências exatas e biológicas de outras áreas e as cientistas sociais e uma articulação muito maior desse assunto entre as próprias cientistas. Nessas entrevistas que eu fiz, muitas delas perguntavam, elas particularizavam aquilo que elas tinham vivido de dificuldade e me perguntavam se aquilo que elas estavam me contando outras tinham vivido. Então, recentemente, não vou saber exatamente agora, mas há uns dois anos atrás, uma comissão foi de cientistas brasileiros para os Estados Unidos exatamente participar de uma sessão na ONU Mulheres sobre essa questão e uma das coisas que essa comissão veio foi a recomendação de redes de cientistas sobre formadas para tratar desse tema ou no formato de mentore. Então, são coisas que a gente, ainda no Brasil, a gente não tem falado muito, a gente não tem muito sobre isso. A nossa articulação tem sido muito com pessoas interessadas e no caso do Comitê de Gênero da Física, mas a gente precisaria demais dessa, eu acho que o programa e essa questão só vai avançar com a articulação, vamos dizer assim, plena, com a participação plena das mulheres cientistas das outras áreas. eu gostaria de deixar esse recado. O que é que você quer dizer? Só um comentário que em relação a essa protelar realmente a questão da família, acho que é uma realidade que tem acontecido, principalmente nas áreas em que a mulher quer estar competitiva no mercado de trabalho, não em outras, mas acho que é uma escolha realmente da mulher, porque tem uma pressão da sociedade e do meio acadêmico, que você é julgada pelo seu currículo e seu currículo vai refletir o quê? Números, sua produção científica, então isso é realmente uma pressão que umas podem sentir um pouco mais, outras menos, mas não tem muito como escapar disso. Agora, é óbvio que tem pessoas que conseguem organizar a vida e começar uma família um pouco antes, mas esses são casos mais, eu acho que, particulares. E o que eu vejo é que isso vem se estendendo. eu achei bastante interessante a Betina ter falado da questão da licença-paternidade, que eu acho que realmente seria uma iniciativa muito interessante, muito importante, até para trazer mais o público masculino para dentro de entender essa realidade. É óbvio que, hoje em dia, mudou muito essa questão, principalmente para os pais mais jovens, tem muito participativo, quase divide ali muito trabalho com a esposa, com a mãe. mas não é uma realidade, a gente aqui está falando de uma população muito homogênea, então, nós somos aqui uma parcela ínfima da população, então, a grande maioria da população não é assim que acontece, e essa oportunidade do homem, finalmente, ficar com o filho, até para entender um pouco o que é o trabalho doméstico, o que a mulher, e eu estou falando também de outros níveis socioculturais, está passando. então, agora, isso de protelar, acho que é uma questão, acho que, infelizmente, a biologia não avançou, assim, evolutivamente, o que se espera da mulher no mercado de trabalho, então, se as mulheres pudessem ser filhas com 45, 50 anos, seria ótimo, mais evolutivamente, né, nosso organismo não permite, né, que isso aconteça, né, então... Bom, a gente tem que viver até sem, né, porque senão a gente vai... É, claro, eu estou falando de uma coisa... quando a gente cresce, a gente são parada, mas, eu acho que é uma realidade, né, Não, estou fazendo uma brincadeira, e, antes de passar a palavra para a plateia, né, acho que a gente está falando aqui de uma, de um conceito, que é o conceito de igualdade de oportunidades, o conceito liberal de igualdade de oportunidades que a gente aprendeu e que a gente pratica na sociedade, né, portanto, todos, todos e todas, é, nesta sociedade que vivemos, é, podemos igualmente acessar, né, a universidade, acessar, bom, é, acessar as carreiras, mas sempre tem o desde que, né, e aí, esse desde que enrola a cena, né, e aí a gente vê que a igualdade, é, a chamada igualdade de oportunidades, né, ela é mais igual para uns do que para outros e para umas que para outras e, portanto, é, é, nós, para discutir as questões específicas de áreas e profissionais profissionais, a gente precisa também contextualizar, né, porque senão a gente acaba ficando, talvez, com uma visão distorcida. Só para brincar, eu digo sempre que a, 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 existe uma palavrinha, na verdade, é um verbo, né, que diferencia homens e mulheres no mercado de trabalho e essa questão da igualdade de oportunidades, é, que é, fui, né, fui. Então, né, um homem é convidado para assumir um posto, é, que vai elevar três vezes o seu salário, só que esse posto é, é, é em outro estado ou então ele precisa viajar muito e aí o homem pensa numa única exclusiva questão, pelo menos os, né, a maioria, é se aquilo lhe é conveniente do ponto de vista profissional, né, é, é, as mulheres não, aí começa. Bom, será que vai dar? Será que eu vou ter com quem deixar as crianças será que não sei o que? Então, é, o fui não existe é, é, para a mulher e quando, né, é, é, e essa é uma diferença fundamental porque isso ilustra muito bem aquilo que a gente é, está falando aqui, né, sem entrar nessa bobagem de guerra dos sexos, né, é, é, mas pensando é que enquanto as sociedades, né, e a sociedade brasileira em particular que é muito atrasada nisso, é, não entender é, que o compartilhamento é, da reprodução é, é, do viver e o compartilhamento da produção entre homens, mulheres, estado e sociedade, ele, ele é a chave para a gente continuar se desenvolvendo porque senão vai chegar o momento que a gente vai empacar, né, porque, é, as mulheres vão adoecer e se não se criarem em estruturas de suporte, né, a gente não vai poder continuar avançando. Então, é, queria abrir para as nossas, Elisa, a primeira, deixa eu anotar, senão eu vou me perder. Bom, eu queria primeiro agradecer muito essa mesa que trouxe tantas questões tão variadas, tão interessantes e vou me restringir a levantar só um aspecto mais restrito que tem a ver com a culpa judaica, cristã que foi invocada aqui tantas vezes. Eu não sou religiosa, mas gostaria de relativizar isso. Ainda bem que a gente tem, imagina se nós tivermos as interdições muçulmanas. Seria muito mais complicado. E lembrar que, na verdade, cultura é uma coisa muito mais complexa. Porque, se por um lado a gente está dizendo que a tradição judaica e cristã introduz desigualdade, existe um certo consenso que a noção básica de igualdade, individualismo, vem da tradição judaica e cristã. Porque todo mundo tem alma. Isso é o núcleo do que desembarcou depois com o iluminismo na igualdade. Mas nós sabemos que a coisa mais complexa é que as almas de um são diferentes das almas dos outros. Então, tem que ter cuidado. Mas eu acho que eu queria levantar isso pelo seguinte, não é só a tradição religiosa. O foidianismo tem uma culpa enorme incutir na gente a noção de culpa. A gente tem que ter os conceitos, as noções para poder se apropriar delas. Eu trabalho atualmente com uma pesquisa que compara negros no Rio de Janeiro e em Nova Iorque com uma colega de Harvard. E é impressionante como os negros brasileiros não têm discurso para falar sobre os preconceitos. Entrevistá-los é dar a eles a possibilidade de adquirir material cultural para falar sobre a sua situação. Felizmente, na questão de gênero, nós estamos melhor situados. Nós temos vocabulário já para isso, ainda que não estão difundidos. E acho também que você mencionou que cultura é mais complexa, não é uma coisa para a gente mudar. Eu acho que é uma coisa para a gente mudar, sim. Pelo seguinte, da mesma forma que a gente assume que mudar é difícil, manter também é difícil. As coisas não se mantêm por inércio, as coisas se mantêm porque tem interesse que reproduz aquilo. Então, acho que cultura é a gente que tem que mudar, sim. E só para terminar, eu estava pensando, eu gostei muito que a Betina tivesse levantado a questão do cuidado, não só com as crianças, mas também com os velhos. Porque eu acho que essa questão de cuidado está se tornando cada vez mais óbvia. Eu lembro, por exemplo, uma das pessoas que mais entende de política e o welfare, que é o Joss Sping Anderson, só se tornou, só se preocupou com a ideia do cuidado quando ele teve filhos. E ele fala isso todo o tempo. Hoje é uma das pessoas que mais tem investimento em que é. Eu estou lembrando isso para dizer que nós temos que ter parceiros, cúmplices do outro gênero também. Quando a gente tiver cúmplices, homens, trabalhando com essa temática da desigualdade de gênero, a gente vai ganhar muito. Eu acho que o Sping Anderson trouxe uma grande contribuição porque ele viveu o problema pessoalmente. E, só para terminar mesmo, essa questão do cuidado levantou uma coisa muito interessante, que não é verdade que as mulheres são mais aptas a cuidar. Vocês sabem que a Europa, hoje em dia, importa muita mão de obra latino-americana é para cuidar de velhos, de crianças e velhos. E eles têm... O mito lá é que as pessoas peruanas são mais aptas a cuidar. As pessoas latino-americanas e, sobretudo, os peruanos são mais aptas a cuidar de velhos porque têm uma afetividade, uma maneira especial. Eu acho que isso é uma outra invenção. São pessoas que precisam de ganhar dinheiro e, por isso, aceitam um trabalho que as europeias e os europeus não querem mais. Obrigada, Elisa. Tem duas pessoas. Aquela moça de blusa branca estava na frente. Boa tarde. Eu sou professora Celina da COP, da UFRJ, da Engenharia. Eu gostaria de ter encontrado hoje mais engenheiras aqui. Eu não encontro assim tantas lá na COP, que nós não somos assim tantas, mas pensei que talvez aqui... Eu fiz bastante propaganda até desse encontro através da professora Belita, que é minha colega lá na UFRJ. E eu fiquei bem contente em saber hoje o que é esse programa de Mulheres na Ciência. Porque, incrível, mesmo a gente sendo professora titular, professora 1A do CNPQ, a gente não recebe essa informação. Eu não sei se uma sugestão, talvez, fosse quando tivesse esses programas, essas chamadas, a gente recebesse as pesquisadoras assim mais cênia, porque eu acho que a gente tem um pouco esse efeito multiplicador, não é? De poder tentar irradiar. E o que eu agora que eu entendi, acho que é uma iniciativa excelente, eu devo confessar que eu tinha um pouquinho assim de implicância, porque eu entrava e não via como é que eu poderia me beneficiar disso, não diretamente, mas para as meninas que trabalham comigo, não é? Mas eu via, agora eu vejo mais e como é importante que a Betina, não é? Falou, eu gostei muito, Betina, porque entendo a importância das ciências sociais estarem puxando esse estudo e essa discussão, mas a gente deve promover mais com a ciência e as idades de diálogo, mas vocês precisam ajudar, gente, porque agora vocês têm os dados, a gente não tem esses dados, a gente só vê, a gente olha e não vê ninguém do nosso lado, então a gente sabe que a gente está muito sozinho assim, não é? Mas agora, como é que talvez agora esse projeto que já tem mais anos pudesse agora se voltar um pouco, dado que vocês têm, esses importantes dados, para ajudar a gente, não é? Com iniciativas mais pragmáticas assim, que fortalecessem mais as meninas na engenharia, não é? Porque a gente precisa de ajuda para irradiar mais essas poucas que chegam, mas são solitárias assim, a pessoa está sozinha, é uma professora, um A, é uma que coordena um núcleo de excelência, e aí, como é que a gente pode, não é, fomentar mais? Betina, mas então, eu gostaria, por favor, de ouvir você sobre isso, mais sobre esse segundo momento do programa, por favor. A gente depois faz uma rodada de respostas, encerramento, despedidas. Alice, por favor. Obrigada. Olha, também adorei a mesa, eu queria fazer dois comentários. O primeiro é o seguinte, quer dizer, eu no momento olho o Brasil e sinto um pouco de aflição, porque eu acho que a gente conseguiu pôr uma estrutura administrativa, de políticas, muito boa, muito avançada, e derrapa no dia a dia. Então, creche, existe, obrigatório, tem uma lei que não é cumprida, tem uma lei para as empresas que acima de 30 empregados ela tem que ter creche, nenhuma tem. E isso foi uma discussão, como vocês dizem, de 30 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso. Então, eu acho que em vários assuntos isso é assim. Quer dizer, nós temos uma excelente política de saúde, mas a pessoa, a minha empregada perdeu o menino, porque o menino não foi atendido a tempo. Quer dizer, então, isso me dá um pouco de aflição, eu acho. Então, que tipo de ação a gente, que não é governo, e que a gente pode pensar? E o que eu acho interessante, gostaria, ouviremos mais na segunda etapa, são essas ações institucionais que eu acho que são extremamente interessantes. Pelo que eu entendo, esse projeto novo de atração de meninas é exatamente isso. Vocês abrem um edital para você ter uma proposta de uma ação conjunta de um professor com quatro alunos, com uma professora, acho isso maravilhoso. E pensando um pouco mais nessa linha, algumas das coisas que se está discutindo aqui, talvez pudessem ter coisas semelhantes. A Nilceia deve conhecer bem um programa nos Estados Unidos chamado Advance, que é o quê? É um programa institucional, quem concorre são universidades, não são pessoas. A universidade tem que propor um plano de dez anos para avançar mulheres nas carreiras científicas dentro da universidade. E isso é julgado enquanto universidade. São dez anos, muito dinheiro e as universidades mais criativas ganham isso. Então, tem, sei lá, quatro, cinco universidades americanas que estão dentro desse programa, talvez mais. Então, eu sei que nós não temos cacifra tanto, mas quem sabe propon um programa institucional de modelos, mentoring, alguma coisa nessa área de ciências exatas, para, em vez de ser uma coisa individualizada, uma coisa institucional. Então, de repente, que as universidades proponham programas específicos de sensibilização do tema de mulher e ciência, e, se tem um apoio para isso, pode, inclusive, envolver creche. ou como chamarem, quer dizer, um suporte diferenciado. Mas, eu acho que a questão institucional é uma questão importante. Você envolver as instituições para que, de fato, você tenha uma sensibilização para o tema e que não se torne uma coisa muito pontual, que seja uma coisa que deixe rastro, que deixe... Porque, de fato, se você olhar, por exemplo, a Secretaria nossa de Políticas para as Mulheres é das pouquíssimas que tem o programa de Mulher e Ciência. As outras, em geral, estão muito mais voltadas apenas para os temas mais feministas, entre aspas. Então, como eu digo, a gente avançou muito, mas nós temos que fazer com que esses avanços institucionais resultem em ações possíveis e transformadoras, como diz o DERP. Por favor. Alô, meu nome é Gil Dolinto, trabalho no IBICT, no Programa de Pós-Graduação. Bom, várias questões foram suscitadas aqui e mexeram comigo, mas vou destacar essa questão do olhar para a inclusão dos homens no problema das mulheres, que vocês, justamente, as jovens chamaram a atenção. Enfim, eu acho que isso tem que ser atacado não só apenas pela questão da licença-maternidade, mas olhar as políticas, as políticas e propostas de temas de pesquisa e tudo mais, que envolvam essa questão da mudança dos padrões de comportamento e de culturais, que, obviamente, são fortes e definem as coisas, inclusive as escolhas de carreiras e tudo mais. Então, a minha proposta vaga é de que esse tema seja tratado nas políticas. é o atacado que vai ter efeito no varejo. Temos que trabalhar com isso. Eva. Professora Eva. Obrigada. Eu queria acrescentar tudo isso que nós estamos falando com uma questão meio complexa. É uma moeda que tem dois lados. essa entrada bastante acentuada de mulheres na universidade, eu não estou dizendo na ciência, mas na universidade, tem provocado reações muito machistas e patriarcais. Então, problemas de violência contra estudantes não são raras, são, e cada vez, mais surpreendentes. neste preciso momento, eu fui chamada para estar em uma comissão de sindicância onde um cara teve a petulância dentro da sala de aula de filosofia de assediar sexualmente uma aluna na cara do professor. Não é uma coisa assim, é uma situação, é o avanço, não é mais aquilo que eles faziam no pátio ou atrás da árvore, não, o negócio cresceu muito. mas também tem o outro lado dessa questão que eu achei muito interessante e aí despertou solidariedade dos rapazes da classe e dos rapazes do curso. Então, quando a situação veio à tona, o que a gente percebeu foi que houve uma solidariedade de rapazes e moças contra aquele que estava assediando. E não é um caso isolado, é um caso mais amplo. Então, eu acho que a gente também tem que pensar deste lado porque incomodou a entrada de mulheres nesses cargos, é uma coisa assim que veio quebrar aquela hegemonia. Então, nós temos que pensar nesse lado desta fragilidade também. Mas eu sou otimista porque houve solidariedade e eu acho que as coisas poderão se resolver. Eu também sou otimista. Eu acabei de ser avó pela terceira vez e minha netinha nasceu prematura e foi um parto complicado, enfim. E o meu filho não tinha licença paternidade, mas antes da questão do parto ser complicado, eles já tinham tirado férias e, felizmente, meus dois filhos não fazem aquela coisa de ajudar as mulheres. Porque, se algum falasse para mim algum dia, ia ser uma decepção tremenda. pelita, por favor. Eu queria trazer aqui um programa que está vigente, que foi citado rapidamente pela Iraima, que é um programa da Faperge, que é paralelo a um outro programa que se chama Cientistas do Nosso Estado. Os cientistas que recebem essa bolsa dos cientistas do nosso estado, eles têm como compromisso, parte do contrato, apresentar três atividades, uma atividade por ano em escola do segundo grau pública. E aí, eu percebi que, se existe preconceito contra mulheres, percebi também um preconceito contra a física ou contra a ciência, que muitas diretoras de escola não têm interesse em ter palestras de física, porque elas próprias... Então, é um prejuízo não só para as alunas, mas para os alunos, em particular, se uma cientista mulher vai dar uma palestra numa escola pública, vai mostrar que não é uma coisa de um clube do bolinho. Então, além de conscientizar a sociedade, os homens, as próprias diretores, em geral, são diretoras de escola, não têm interesse, não, isso não interessa a ninguém. Então, é uma dificuldade, não é só para mim, para colegas de física, homens ou mulheres, lá na UFRJ, tem um problema. Até pergunto, não pode dar uma de biologia, porque de biologia ainda passa. Mas, eu acho louvável essa iniciativa da FAPERJ e acho que isso é um trabalho que transcende o nosso trabalho, que é de conscientizar as escolas de que é importante receber esse tipo de visita. Sueli, depois Eliette. Para a ministra. Ministra, você começou falando de maternidade, foi a primeira coisa que você falou e logo, acho que atingiu uma flecha no coração de todo mundo que é mãe, que vive na Adimplência, como você disse, agora, por exemplo, eu já como avó também na Adimplência, essa inadimplência ela passa. E o que se discutiu muito aqui foi uma questão de comportamental, qual o papel da mulher, qual o papel do homem nessa situação da maternidade. Quem está em débito com o quê? Nós já sabemos que essa história de ser rainha do lar e virarmos santas por sermão, isso era um papo furado que nos venderam, todo mundo já sabe disso. Mas o que não se falou e a minha sensibilidade é muito para esse campo, por causa do projeto que eu criei e dirigi a UPMAP e eu vi milhares de meninas extremamente talentosas, não só para a minha área matemática, mas para várias outras áreas e que não irão seguir carreiras científicas, pelas condições de vida que elas têm. Mas uma coisa também que eu noto e que eu falei aqui de manhã e que eu gostaria de ouvi-la sobre isso, que é comportamental, que é a erotização precoce das nossas meninas no Brasil. Qual é a relação disso com uma menina dessas, por exemplo, escolher uma carreira científica? Isso é uma barreira, porque o que eu viajei, eu não vejo essa erotização tão precoce em outros países como a gente vê aqui as meninas já de seis anos com tamancos e coisas assim. Então, eu gostaria de ouvi-la sobre isso. Tá legal. Eu vou passar para a Eliette e depois a gente vai encerrar. E eu acho fantástico você ter levantado isso, porque raramente a gente discute sobre essa ótica. Professor Eliette. Olha, eu estava querendo falar só com relação ao que a Belita colocou, que o problema como cientista do nosso Estado, a gente dar aula nessas escolas, eu acho que é um problema geral, não tem nada a ver com a física. Eu me... Você não se preocupe, porque é geral. Eu tenho a impressão que as diretoras dessas escolas, elas não têm o menor interesse de fazer nada diferente daquilo que elas acham que sabem melhor. E não existe nada pior do que uma pessoa que acha que sabe melhor. Então, só para te dar uma informação, eu fui para Anchieta o ano passado e eu queria dar uma aula, porque eu conheci uma pessoa de lá e queria dar uma aula sobre a importância de você comer bem por causa da epidemia de obesidade que nós estamos tendo. A diretora achou que não tinha nenhum interesse. Ela disse para mim que não tinha nenhuma criança com problema de peso na escola e que isto era uma coisa completamente inútil. Aí eu comecei uma discussão com ela e, finalmente, eu acabei fazendo uma pequena exposição para um grupo de alunos lá, mas você percebe que o problema básico é que elas se sentem inseguras com um grupo de pessoas, talvez de mulheres, não sei, não sei se faria diferença se fossem homens se fossem mulheres, isso eu não sei. Não, eu acho que é um preconceito contra pessoas que vão fazer uma coisa na escola que ela dirige, que geralmente são mulheres e que ela não tem, digamos assim, domínio de campo. Então, elas reagem mal porque, se os meninos, por exemplo, forem fazer alguma pergunta para ela depois da aula, ela talvez não saiba, eu não sei. Eu acho que elas têm aquele programa tão absolutamente amarrado que esta ideia que eu acho excelente ela tem muitos obstáculos e eu acho que isto é de uma maneira geral assim, global. Eu não conheço nenhum cientista do nosso estado que tenha ido para a escola e que tenha tido uma experiência assim, muito gratificante. Pois é, eu também acho. Triste mesmo. Então, acho que a gente está no horário e vamos fazer as considerações responder e já fazendo as considerações finais e eu vou fechar com a erotização que eu acho que vou fazer a minha fala de encerramento aqui, me arrogando direito como coordenadora da mesa. só antes da Vera quero dar parabéns para a Academia pela edição desse livro. Eu, assim, estamos falando aqui de construção pelo exemplo e aqui são mulheres cientistas na América, mulheres de destaque com suas biografias. Eu acho que é um trabalho primoroso, está bonito, gostoso de ler. Então, parabéns à Academia pela edição desse livro e por esse trabalho que eu sei que vai continuar. Vera. Eu queria falar rapidinho sobre, dar uma informação um pouco mais sobre o programa desses jovens e meninas fazendo ciências exatas de engenharia e ciências da computação e explicar para a professora da COP que o programa, enfim, ele demorou todo esse tempo por causa da questão do financiamento, ele ficou no ar de chamada há um mês. Agora, a surpresa nossa, nós achávamos que não íamos atingir o que nós pensávamos, nós tínhamos dinheiro, nós tínhamos um milhão de reais, certo? Cinco milhões da Secretaria de Política para as Mulheres, cinco milhões da Petrobras e um milhão da UMCTI. e a gente... Onze milhões. Onze milhões. E a gente achava que não íamos, nós podíamos, estávamos pensando que, com esse recurso, nós podíamos apoiar em torno de 300 projetos, certo? Nós tínhamos dúvidas, tínhamos ter o atendimento para isso, né? Quem trabalha na burocracia sabe o que significaria, né? Devolver dinheiro, sabe o que é isso? Bom, o que aconteceu? Em um mês, acho que depois a Márcia, que coordenou a seleção, nós tivemos 528 inscritos. Está certo? Bom, essa é uma coisa, mas eu queria enfatizar que é o seguinte, nós temos um segundo desafio, o primeiro foi fazer então o edital, vamos ver se a gente transforma isso numa rotina, e o segundo desafio é a segunda parte do programa, que inicialmente nós chamávamos de acampamento, nós fomos apresentar a ideia ao Ministério da Educação e fomos induzidas a trocar o nome por Feira de Projetos, porque acampamento para meninas jovens e cientistas não dá certo, não pode, o MEC não podia apoiar que era uma coisa só para menina, agora a Feira de Projetos pode ser. Então, nós estamos, qual que é a ideia? Então, é reunir as meninas que estão no programa, não é que deve ser em torno de umas nove, se em média três meninas, então nós temos 300 projetos, vai dar esse número de meninas que possam conviver durante uma semana em dupla formação, digamos, tanto com presença de mulheres que ascenderam na carreira ao nível... Então, ter a presidenta da Petrobras, a presidenta da Boeing, que é uma mulher, a presidenta da GM, que é uma mulher, discutindo sobre as suas carreiras nestas áreas do mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, também com as cientistas que, então, escolheram as suas carreiras e foram bem-sucedidas e, ao mesmo tempo, fazer uma atividade de treinamento para a melhoria dos seus conhecimentos científicos. Esse é um desafio que a gente espera cumprir. Estou vendo o sorriso aqui. Mas, enfim, nós estamos dependendo ainda do tempo, não é, Márcia? Enfim, ela não... É uma novidade. E eu queria também compartilhar que o CNPq, Betina, ela... O presidente do CNPq foi muito companheiro esse tempo todo. Certo? Quer dizer, eu queria deixar registrado que, se a gente quiser, eu tenho certeza, ele tem sido muito parceiro, tem ido nas nossas atividades de entrega do prêmio, foi na atividade de lançamento do edital, está certo? Abriu as portas, foi a primeira pessoa, nós recebemos uma... Enfim, era uma tarefa um ano atrás, mais ou menos em novembro de 2012, nós tínhamos que fazer a comemoração do 8 de março e veio uma demanda. Façam algo, está certo? Na questão da ciência, nós estamos correndo conversar com as nossas parceiras no CNPq, e fomos ao presidente e surgiu essa ideia. E esse programa, ele tem um parceiro semelhante, que é mais... Forma Engenheiros, a ideia de fazer esse programa, completado, o acampamento foi ideia aqui das cientistas que nos ajudavam, mas, enfim, e tem um programa semelhante semelhante no CNPq, que é o Forma Engenheiro, porque os meninos não querem mais ir para a engenharia, está faltando engenheiro no nosso país, para meninos e meninas, ponto. Então, do programa é isso, eu espero que a gente consiga fazer a feira, mas o acampamento, porque eu acho que vai ser uma coisa super bacana, trazer as meninas também que participaram da OBMEP, que participaram, para fazer uma troca de... Enfim, são meninas que escolheram essa carreira. A segunda observação que eu queria fazer, e aí eu encerro, que é a grande preocupação que eu acho que a gente tem, é que eu acho que a escola, hoje, a gente merece, e alguém já tocou nisso, merece toda a atenção nossa. Então, pensando no nosso programa, no programa Mulher e Ciência, no que se refere à construção da igualdade de gênero, eu acho que a gente precisa colocar um foco forte na escola. se essa ideia de que a gente tem que construir uma educação para a igualdade, hoje eu vejo muitos problemas na escola, com esses valores, a repetição de muita discriminação. Enfim, e é um local hoje de uma reprodução de preconceitos extremamente importante. Então, eu acho que a gente tem que atuar com as professoras e os professores e também, enfim, fazer uma ação muito ampla com os alunos e alunas no sentido de uma política de igualdade, de valores, está certo? De igualdade, valores de solidariedade. Enfim, hoje, isso é uma das coisas que eu tenho na minha cabeça, de que a gente tem que ampliar e discutir melhor o nosso programa Mulher e Ciência, e eu penso em pensar bastante do que a gente pode fazer com a escola, tendo foco de atuação nossa na escola. E, para finalizar, de fato, eu queria só dizer que, na questão que vocês trouxeram da licença-paternidade, é só lembrar que a Constituição foi, de 1998, é 35 anos? Atrás ou 25? 35, não é? Já esqueci até de fazer as contas, mas 88. 88, isso. A licença-paternidade foi uma questão que nós apresentamos, que eu falo nós porque eu estava no movimento, depois estava no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e construímos, então, a Carta das Mulheres à Constituinte. Constituinte, para valer, tem que ter palavra de mulher, era essa a nossa carta. E lá tinha a licença-paternidade e a ampliação da licença-maternidade. Bom, na Constituinte foi a última, junto com a questão da greve, foi a última decisão a ser tomada, e ela não faz parte da carta. Ela é uma das poucas, são três questões que estão lá. A ampliação para cinco dias, a licença era de, enfim, quando é pai, eu acho que é dois dias, então, a ampliação para cinco dias e está lá ainda para ela ser regulamentada. Então, esse é um debate que não é trivial. De jeito nenhum. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Vera. Só para lembrar, mais uma iniciativa para quem tem o interesse de trabalhar com estudantes do ensino médio, o CNPq também tem um outro programa que funciona nos moldes do PIBIC, da Iniciação Científica, que é a Seleção Cidadãs das Universidades, que chama PIBIC do Ensino Médio. E os estudantes recebem bolsa, os estudantes do Ensino Médio recebem bolsa para trabalhar com os professores. Então, quem tem esse desejo pode procurar na sua instituição se participa desse programa que chama PIBIC Ensino Médio. Uma outra coisa que eu esqueci de dizer, que eu acho também que é importante sobre o CNPq, é que hoje vocês conseguem entrar dentro do site do CNPq, na parte de estatísticas, e vocês vão ter, assim, uma transparência dos dados e agora desagregados por sexo. O Ciência Sem Fronteira, por exemplo, tem um painel de controle que você consegue online e uma das variáveis é sexo. Bom, sobre as medidas que a gente, o que eu tenho lido, vamos dizer assim, sobre as medidas que a gente poderia tomar para o avanço da questão de gerar na ciência, são muitas, né? Vou citar algumas. A paridade nos comitês, acho que isso poderia ser uma recomendação. Eu li alguma coisa também sobre desempate em casos do mesmo currículo, equivalência. Então, o gênero seria um critério de desempate. Uma das coisas que a gente, se a gente está querendo trabalhar, são os vídeos de divulgação científica, não só agora, porque a gente fez os verbetes das pioneiras, mas agora trabalhar com vídeos para atingir mais essa população mais jovem que eu acho que está mais nessa linha. E, professora Alice, foi ótima, eu só vou ter falado do Advência, que é assim a minha bandeira, o meu sonho é o Advência, que, na verdade, também tem um programa muito semelhante na Espanha, que quando a gente trouxe uma pesquisadora dos Estados Unidos e outra da Espanha, foi exatamente no que eles estão apostando, no que elas estão apostando para a mudança, uma mudança maior. A canela da pesquisadora espanhola, lembra? Carne Alemanha. O que está se apostando é exatamente nisso, na cultura institucional e como é que se faz uma mudança. Exatamente isso, criando comitês de gêneros locais, ou seja, nas universidades, nos institutos de pesquisa, que vão mapear os problemas relacionados a gênero, que não vão ser iguais, porque em uma universidade vai ser creche, na outra universidade não necessariamente, vão poder criar redes como mentor e tal, e a partir daí.